Terminou no sábado 22 de novembro a campanha de vacinação antirrábica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em Barretos A campanha foi desenvolvida durante quatro sábados em vários pontos da cidade e também na área rural Segundo a médica veterinária da Vigilância Sanitária doutor Estela Maria de Paula a procura pelas doses da vacina ficou abaixo da expectativa porém a adesão pode ser considerada satisfatória Olha, a adesão foi até que boa, a gente achou que poderia ter sido melhor mas nós tivemos esse ano essa campanha fora de época fizemos a campanha em novembro porque a vacina que vem do Ministério só chegou para nós agora todo o estado de São Paulo foi nessa época mesmo então como o pessoal está acostumado geralmente a vacinar em julho, em agosto então a adesão foi mais ou menos, a gente achou que foi boa mas por essa razão poderia ter sido melhor e também nós já estamos com muitas clínicas veterinárias na cidade e muitos também já tinham vacinado seus animais nas clínicas ou até nos pet shops Barretos não tem nenhum caso de raiva animal desde 1986 porém a vacinação é muito importante considerando que o morcego também pode transmitir a doença e somente neste ano aqui no município foram identificados dois desses animais com o vírus da raiva Ainda de acordo com a médica veterinária da Vigilância Sanitária quem não levou seus animais para tomar a dose da vacina pode vaciná-los a partir desta semana no setor especializado na Secretaria Municipal de Saúde e sobrando doses nós estaremos vacinando na Secretaria Municipal de Saúde lá no centro veterinário no período da manhã das 8 até as 11 Coloque as 12 www.americanos8.com E Taylor no centroпарatiro no chão o médico o médico Obrigado.